Música Vamos ao sétimo combate da noite Corner azul Atleta da cidade de Criciúma 18 anos 1 e 64 de altura Na balança 49 quilos Um total de 7 lutas e 6 vitórias e uma derrota Equipe Timbreçã Chama... Johnny Lima Corner vermelho Cidade São Ludigero Idade 22 anos 1 e 63 Na balança 51 quilos 3 lutas, 3 vitórias Equipe Tim Brazios José Buacão Árbitro central Jonas Bragança 2They 2 2 2 2 Vamos lá. 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 Vamos lá.